para ficar disponível. Bem, pessoal, então, hoje nós teremos um debate aqui em estilo poperiano sobre a responsabilidade internacional da China pela pandemia do coronavírus. A gente vai ter duas equipes. A equipe A é a equipe afirmativa, ou seja, a equipe que defende que a China possui responsabilidade internacional pela pandemia do coronavírus. Ela é formada, a equipe A, pelos estudantes Gisele, Lucas e Matheus. Do outro lado, nós temos a equipe B, que é a equipe contestadora, formada pelos estudantes Carlos, Victoria e João Victor. Essa equipe contestadora, ela nega a ideia de que a China possui responsabilidade internacional pela pandemia do coronavírus, coronavírus, perdão, Covid-19. Antes do início, a gente vai explicar, inclusive para quem está aqui conosco, um pouco as regras do debate, nesse momento que as pessoas estão chegando, a gente já tem 15 pessoas aqui. Então, o debate poperiano, ele se baseia nessa ideia de que você tem duas equipes, uma equipe defende uma posição e a outra defende o contrário dessa posição. No caso aqui, uma equipe defende que a China, a equipe A defende que a China possui responsabilidade internacional pela pandemia do coronavírus e a equipe B diz o contrário, diz que não existe essa responsabilidade. Os tempos de fala de cada membro da equipe é cronometrado, tá certo? Então, o tempo é marcado. Se passar do tempo, a gente corta na hora, inclusive vou botar até um reloginho. Se eu conseguir botar aqui um reloginho, a gente tem como colocar aquele reloginho na internet, né? A gente fez isso no ensaio, ficou muito legal para que vocês vejam. Então, no máximo, pode falar naquele tempo. Se passou daquele tempo, a gente já corta e já passa para o seguinte, porque cada pessoa que participa do debate, ela tem o seu momento específico de falar, entenderam? E aí o debate, por isso que ele tem que estar cronometrado, cada um tem o seu papel. A gente já fez um ensaio, né? Antes dessa apresentação de hoje. E aí, pessoal, quem vai decidir qual a equipe é que vai vencer são vocês. No final, a gente vai passar uma enquete, vai passar uma ata também, por isso que a gente pede a todos que fiquem até o final, porque a gente vai passar tanto a enquete para vocês definirem qual a equipe vai vencer o debate. Qual a equipe vencer o debate, de acordo com a opinião de vocês, não vai ser a minha opinião, enquanto o professor aqui, eu só vou fazer a mediação no sentido de marcar tempo, né? Esse tipo de coisa. Então, basicamente, o nosso papel hoje é esse, é de marcar o tempo, mas quem vai decidir qual a equipe vai vencer são vocês. Então, a primeira ideia do debate cooperiano é isso, cada membro da equipe tem o seu tempo para falar e discorrer sobre aquele tema. Lembrando que a gente tem a equipe afirmativa, que é a que inicia o debate, a equipe que defende que a China possui a responsabilidade internacional pela pandemia do coronavírus, e a outra equipe que nega essa responsabilidade. E os nossos alunos já sabem isso, né? Conforme foi definido. Primeiramente, nesse debate tem que haver o respeito, e nesse sentido, percebam que o nosso debate, os alunos vão se basear em pesquisas que eles fizeram, pesquisas que eles fizeram em artigos científicos, em notícias confiáveis, em tratados internacionais. Aqui a gente não está trabalhando com machismo, com opinião, tá? A gente está trabalhando com informação de qualidade científica, argumentos políticos e juridicamente válidos, né? A gente não vem com fake news, fake news não é admitido aqui, e também é desrespeito, mas a gente já sabe que se a gente falar isso para o público entender que esses estudantes são colegas de um projeto de extensão aqui da SES Unita, e são estudantes, são colegas, são companheiros. Mas, havendo um eventual desrespeito, aí eles pedem à mesa, no caso eu, que estou coordenando o evento, perdão, vão pedir direito de resposta, tá? E fundamento. Quero direito de resposta, mas o direito de resposta só é válido no caso de ofensa pessoal, tá? Em outras circunstâncias, porque está apresentando um argumento, direito de resposta não é válido, aí tem esse direito de resposta exercido em até dois minutos, tá? Caso, eu conceda. Então, se algum dos debatedores se sentir pessoalmente ofendido, por favor, levante, pode levantar aqui a mãozinha no Zoom, ou pode simplesmente se manifestar, pedindo esse direito de resposta, tá? O debate, ele vai ter vários momentos, esses momentos, como a gente já falou aqui, eles são cronometrados, que a gente vai fazer essa marcação do tempo, né? Para que não ultrapasse. E, no final, qualquer um do público pode perguntar qualquer coisa, inclusive vocês já podem ir colocando. Claro, durante o debate não haverá resposta de questões, mas vocês já podem ir colocando no chat algumas questões que vocês tiverem para as equipes, que no final a gente vai ter a resposta. E, inicialmente, eu gostaria agora de fazer a chamada, né? Para ver se os membros da equipe estão. Vocês podem responder no áudio, por favor. Então, vamos fazer a chamada. A equipe afirmativa, a equipe que defende que a China possui responsabilidade internacional pela pandemia do coronavírus. Gisele. Presente. Lucas. Presente, professor. Ah, sim. Eu tinha visto você, de que será que caiu. Matheus. Presente. A equipe contestadora, que é a equipe B, que é a equipe que defende, aliás, é a equipe que nega a responsabilidade internacional da China pela pandemia do coronavírus. Carlos está. Presente. 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 João Victor. João Victor. João Victor caiu? Professor, caiu sim. Acabei de ver aqui no WhatsApp, já está retornando. Pronto, perfeito. Enquanto isso, eu estou admitindo pessoas e tal. Em relação a abrir o vídeo, inclusive, Gisele, eu peço para que vocês abram o vídeo quando vocês forem falar, tá certo? Para a conexão não ficar muito pesada. A gente sabe que sempre tem esse problema de estabilidade na conexão, então como a gente faz nas aulas também, a gente deixa, pede que vocês abram no momento que vocês estiverem falando, tá certo? E aí eu estou aqui no controle e tal. Então, estamos esperando o João Victor retornar para que a gente inicie o debate imediatamente. Mas assim, só antecipando, o debate vai começar com a apresentação da equipe afirmativa, ou seja, da equipe que defende que a China possui responsabilidade internacional pela pandemia, feita por Gisele em até seis minutos. Em seguida, haverá o questionamento feito por João Victor. Pois não? Pode perguntar. Eu estou tendo um probleminha aqui para entrar. Eu estou pensando lá, estou tentando entrar pelo computador. E caso eu saia, eu volto pelo computador, viu? Certo. Tudo bem. Eu também estou fazendo aqui o controle. Então, enquanto isso, a gente vai, deixa eu apresentar. O segundo momento do debate é o questionamento feito por João Victor em um minuto para Gisele, que apresentou o argumento. Ela vai responder em dois minutos. Em seguida, haverá a apresentação do argumento da equipe contestadora por Carlos em seis minutos. E, em seguida, Matheus vai fazer o primeiro questionamento da equipe afirmativa em um minuto para Carlos, que tem dois minutos para responder. Depois, Lucas vai realizar a réplica da equipe afirmativa em até cinco minutos. Seguido pelo questionamento da equipe contestadora, no qual Carlos vai ter um minuto para questionar Lucas, que terá dois minutos para responder. A réplica da equipe contestadora é o próximo momento, feito por Vitória, em até cinco minutos. Em seguida, haverá o segundo questionamento da equipe afirmativa por Gisele, em um minuto, tendo Vitória, dois minutos para responder. A réplica da equipe afirmativa vai ser feita por Matheus, em até cinco minutos. E a réplica da equipe contestadora será feita por João Victor, em cinco minutos. Então, esse será a divisão do debate. No final, a gente vai permitir que vocês façam perguntas, e aí as perguntas tanto podem ser para a gente que está na organização, quanto para os debatedores. Então, tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui se o João já conseguiu voltar. Está esperando o João voltar. Porque Gisele já está aí, né? Gisele está aqui. Pronto, o Lucas está voltando. Já temos 24 pessoas aqui conosco, né? A gente pode, já já, começar. Então, um minutinho para a gente começar. O João já encontra-se presente? O João já encontra-se presente? O João já encontra-se presente? Pessoal, só um detalhe enquanto a gente começa. Para vocês receberem os certificados, vocês vão ter que encher uma ata de participação que a gente vai passar no final do debate, tá? Por favor, não esqueçam de responder isso, porque a gente vai coletar os dados e a presença de quem está conosco aqui. Professor? Pois não? Eu tinha falado com o senhor na última reunião. Quero para saber se a gente vai poder apresentar a imagem ou não. Certo. A gente pode apresentar na reunião ou... A princípio, sim. Acho que você está, Matheus, também está como debatedor, né? Você tem que olhar se no final, na barra aqui, tem a função share screen. Está certo. Vou olhar aqui agora. Olha aí, você tem. Eu acho que sim, os debatedores têm. Então, tendo... Tem. Os debatedores têm. Acredito que os participantes comuns, eles não têm essa função share screen. Então, você pode. Não tem. Está certo? Está certo. Está ok, professor. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver se o João já entrou. João, não. Obrigado. Obrigado. Pronto, pessoal. Agora, acho que já conseguimos começar. Então, vamos iniciar. Vamos começar, como a gente já falou aqui, por Gisele. Gisele vai fazer a apresentação do argumento da equipe afirmativa em até seis minutos. Está certo? Gisele já está pronta? Oi, estou. Está certo, Gisele. Então, você quer que eu compartilhe o reloginho na tela? Não. Não? Não. Pode ser ou não? Pode compartilhar. Está certo. Então, Gisele, a partir desse momento, você tem até seis minutos para a apresentação do argumento da equipe afirmativa. Ok. Bem, no dia 12 de dezembro de 2019, a OMS reportou casos de gampinomania em comum na China, em Wuhan. Em 59 dos casos, sete foram graves. Depois de um mês, foi descoberto um novo tipo de coronavírus. E vejo que o coronavírus, os ancestrais dos coronavírus, eram muito perigosos e fatais. Algo já deveria ter sido imposto pelo governo chinês para que o vírus não se espalhe. Mesmo com pouca gravidade de princípio, já que não se saberia o que poderia vir lá à frente, né? Que já tiveram o sábio do Mércio no Oriente Médio e, tipo, foi muito fatal. Mas a China colocou o capitalismo acima da saúde da população mundial, ao saber que, se fechassem as fronteiras, quando a pandemia começou, a economia não rolaria bem. E o que já se sabe é que a China tem total controle sobre informações que saem do país. Os obstáculos e as relutas dos profissionais, que já têm noção da situação, em enviar as notícias sobre os vírus, abalaram os alertas principais. E, por conta disso, a pandemia se espalhou. Houveram várias punições dos médicos que espalharam boatos, segundo o governo chinês. E foi transmitido em rede nacional e na televisão, os médicos sendo castigados por espalharem as notícias. E um deles, o Li Wei-lian, foi o primeiro a alertar o público sobre o começo da pandemia. Mesmo impedido pelos policiais, ele fez isso, mas ele acabou morrendo do próprio coronavírus, sabe? Enfim, todas as pessoas que tentaram alertar da pandemia tiveram fins drásticos, como prisões e a polícia também não permitiu e tal. Já são mais de um milhão e meio de mortos. E esse número só cresce. E tudo isso poderia ter sido evitado, se não tivesse tido tanta censura de informações pelo governo chinês no início da epidemia. Passo a palavra para a mesa. Muito obrigado, Gisele. Pouco mais de dois minutos. Então, ficou muito tempo, mas essa limitação de tempo é o máximo que a pessoa pode usar. Se a pessoa quiser usar menos, tudo bem. Então, imediatamente, convidamos João Vitor para fazer em até um minuto o questionamento à Gisele, que terá até dois minutos para responder. Então, João Vitor, com a palavra. João Vitor? Professor, acho que o João não conseguiu entrar ainda. Vamos ver se ele solicitou. Tá certo. Ah, tá aqui. Porque eu estava naquela função de compartilhar. Vamos ver. João Vitor? Alô, João? João Vitor, por favor, responda se estiver escutando. Estou sim, professor. O senhor está me escutando. Estou escutando perfeitamente. João Vitor, agora seria o momento que você faz o questionamento em até um minuto para Gisele. Certo. Professor, desculpe ter que abrir esse parênteses aqui agora, mas eu só queria dizer ao senhor que é porque o responsável aqui pela internet acabou de dizer, assim, mandou uma mensagem agora, sem avisar anteriormente, que ia ficar uns minutos sem internet, que coincidiu justamente para esse momento que começou aqui. Aí eu estou pelo celular, pela internet do meu celular, e como eu não sei até que ponto eu vou conseguir ficar aqui, eu acredito que talvez eu tenha que sair rapidinho aqui quando a internet voltar no computador e entrar por lá. O senhor acha que tem algum problema? Não, não. Tudo bem. Eu vou ficar de olho. As minhas falas são bem no início e no final. Acredito que vai dar tempo, tá certo? Então, tranquilo. Pode fazer o seu questionamento no minuto. Com a palavra o João. Então, alguns governos buscam responsabilizar a China sobre o ocorrido em 2020. Porém, os esforços tomados pela nação chinesa foram extremamente eficazes, a priori evitando que milhões de pessoas fossem infectadas em território nacional, coisa que não aconteceu em outros países, que tinham conhecimento da doença e de sua letalidade, mas não tomaram a mesma atitude. Nem seus esforços são minimamente comparáveis com a contenção de Wuhan. Em questão de dias, o Estado chinês sequenciou o código genético e avisou ao mundo inteiro de um vírus jamais visto na história da humanidade. Por que, então, a China, mesmo tendo suas realizações até parabenizadas pela OMS, está sendo apontada como a principal responsável pela pandemia do coronavírus? Faço a palavra à mesa. Muito obrigado, João. Imediatamente devolvemos a palavra à Gisele, para quem em até dois minutos responda o questionamento trazido por João B. Bem, foi dito que a China alertou a população mundial, mas isso não aconteceu, até que a China não deixou que a situação vazasse, vamos dizer assim. Então, não é dito que, em momento nenhum, que a China tem total responsabilidade pelo coronavírus se espalhar tanto. Mas, se os alertes iniciais tivessem sido deixados pelo governo lá serem espalhados, isso tudo poderia ter sido evitado. É isso que eu apresentei. A China fez muito bem, tipo, em questão da quarentena e tal, sendo que a responsabilidade inicial foi sim da China. Devolvo a palavra para a mesa. Muito obrigado, Gisele. Então, vamos agora, dando prosseguimento ao nosso debate, imediatamente, vamos agora convidar, nesse momento, o nosso estudante Carlos para que faça o apresentamento, a apresentação, perdão, do argumento da equipe contestadora em, no máximo, eu tinha passado aqui o tempo, no máximo seis minutos. Pronto, já zerei para dar o tempo aqui para o Carlos responder. Carlos, está a postos? Estou sim, professor. Pronto, Carlos. Então, pode iniciar, nesse momento, a sua apresentação com a palavra. Obrigado. Bem, o crescimento da população mundial cada vez mais exige uma necessidade de alimentação, saúde, empregos e os princípios básicos estabelecidos pela ONU. Porém, não são todos os países que conseguem acompanhar as renovas de demandas que estão ocorrendo com a globalização. Os hábitos de consumo, os alimentares, podem acarretar em doenças, igualmente, ou mais graves que o coronavírus. Ou seja, a China, por sua vez, tenta apenas suprir a necessidade de alimentação da sua população. Fato que o início da propagação começou no mercado de frutos do mar de Wuhan, na China, mas poderia ter ocorrido em qualquer outro lugar do mundo, onde existe o consumo de animais exóticos. Ainda assim, a pesquisa realizada por alguns doutores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, constata que animais propriamente utilizados para o consumo humano podem ter relação com os surtos de doenças das últimas décadas, como é o caso do ebola, HIV e H1N1. Outro problema da globalização é o desmatamento, este que está amplamente relacionado à agricultura e à pecuária, pois a grande demanda por áreas de criação de gado e plantação de alimentos causa um vasto desmatamento. Assim, os animais silvestres começam a viver mais perto das grandes cidades e dos grandes centros urbanos, que, por sua vez, podem ter alguma doença e, através de vetores, infectar humanos. Inúmeros são os países onde isso ocorre, não apenas na China. Os estudos mostram que a possibilidade de uma nova pandemia é mais propícia que nas últimas décadas, podendo surgir em qualquer outro país. É comprovado que as medidas drásticas tomadas pela China foram de fundamental importância para a contenção do vírus, medidas essas que foram implementadas imediatamente após a constatação da gravidade da doença, evitando, a priori, 1,4 milhão de casos. Algumas dessas medidas vieram causando grande impacto no econômico no país, que incluíram desde o fechamento de fronteiras até a quarentena extremamente restritiva para os cidadãos. Mas, sendo a China um local muitíssimo populoso, o vírus se espalhou de forma repentina, causando um grande impacto para o país chinês, que recebe turistas como qualquer outro país contemporâneo. Apesar das medidas de emergência serem cumpridas de forma rápida, a circulação de pessoas no local foi importante para que o vírus se espalhasse. Por outro lado, alguns países já sabiam da total gravidade e potencial de contágio que o coronavírus poderia vir a ter, mas resolveram atirar a uma política do negacionismo ou até mesmo teorias da conspiração. Uma matéria do G1 mostra que, segundo os auxiliares do próprio presidente Bolsonaro, a posição do chefe estaria inibindo a atuação do Ministério da Saúde em relação ao combate ao coronavírus. Ou até mesmo, como muitas vezes foi evidenciado, ele chamando a doença de gripezinha e histeria da imprensa. As declarações do presidente do Brasil foram influenciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que em um momento insinuou que os seus habitantes deveriam tomar desinfetante para tratar a doença. Essas declarações dos presidentes fizeram com que fake news fossem imensamente propagadas, tirando por muitas vezes o foco da real gravidade da doença. No entanto, esses não foram os únicos países que não lidaram bem com a doença. Outros países como o Reino Unido, Itália e Espanha, no começo, também fizeram pouco caso da doença. Mas após um aumento bastante significativo no número de mortes, os governantes passaram a tomar medidas mais restritivas para diminuir o número de casos de coronavírus. Atualmente, os números chegam a quase 59 milhões de infectados e 1,4 milhão de mortos. É certo que se a maioria dos países tivessem aderido às medidas como a China fez, os números seriam bem menores. Nesse caso, quem deveria ser responsabilizado pelo alastramento do surto de Covid-19 são os países que, conscientemente, foram imprudentes a não tomar atitudes que pudessem evitar a maior propagação da doença. E mesmo com os altos índices de mortes, continuaram menosprezando o vírus. Portanto, podemos dizer que o mundo todo reforçou seus traços mais xenofóbicos ao declarar ódio e apatia pelo país onde originou-se o surto. E que a acusação de que a China tem responsabilidade em relação à pandemia do Covid-19 é mais uma questão política na tentativa de desestabilizar as relações comerciais entre China e outros países, com o propósito de enfraquecer a economia do país asiático. Passo a palavra à mesa. Muito obrigado, Carlos. Então, sem delongas e dando prosseguimento ao nosso debate, nós convidamos Matheus para que faça a pergunta a Carlos. Matheus tem um minuto para fazer a pergunta e Carlos tem até dois minutos para responder. Matheus, já está a postos? Professor, estou sim. Boa tarde a todos. Posso começar? Pode começar. Eu gostaria de entender, se a responsabilidade da pandemia não recair sobre a China, a que país deve cair? Se o surto começou do lar e não é a primeira pandemia que surge na China, então o que mais precisa para a responsabilidade cair sobre a China? É preciso o quê? Causar mais danos, mais mortes do que muitas guerras por aí, como a guerra da Síria, a guerra do Afeganistão, a guerra da Nigéria. A pandemia do Covid já causou muito mais mortes do que essas guerras que acabei de citar. Outro ponto que eu quero levar em consideração é que a gente está falando sobre a responsabilidade da China durante a pandemia, não a responsabilidade de outros países, a qual foi citado anteriormente. É preciso, então, compreender por que não se deve recair sobre a China a responsabilidade da pandemia. Passa a palavra mesmo. Muito obrigado, Matheus. Novamente, devolvemos a palavra para que Carlos, em até dois minutos, responda o questionamento feito por Matheus. O primeiro ponto levantado foi que várias outras pandemias tinham surgido, mas isso não é fato. Houveram, sim, outras endemias, outros surtos de algumas doenças, mas nada tão como a proporção que o coronavírus levou. Então, foi uma coisa de força maior que foi levada. A China, sim, não alertou a princípio os seus cidadãos, pois não tinha fatos declarados e comprovados sobre do que se tratava a doença. Foi dito, primeiro, que era uma pneumonia grave, pois nada tinha ocorrido como antes. Então, você perguntou a que países deveriam ser dado a responsabilidade. Deveria ser dado aos países que foram imprudentes, pois a China agiu com maestria ao lidar com uma doença que, até então, era bastante desconhecida, que ninguém tinha precedentes. Então, os países, a maioria do Ocidente, foram imprudentes ao não tomar medidas que pudessem diminuir a propagação do vírus, pois eles já tinham conhecimento da total gravidade. Eles, esses países, sim, deveriam ser responsabilizados. Faço a palavra à mesa. Muito obrigado, Carlos. Agora, convidamos, nesse momento, Lucas, para que realize, em até cinco minutos, a exposição da réplica da equipe que afirma que a China possui responsabilidade internacional pela pandemia do Covid. Lucas, já está a postos? Estou sim, professor. Pronto. Então, com a palavra, vou iniciar a marcar seu tempo agora. Já são milhões de casos, milhões de mortos. Famílias foram devastadas e outros vão levar a dor de perder alguém por toda a vida. E pensar que isso poderia ter sido evitado. Claro, poderia ter sido evitado quando o vírus já estava se expandindo e muitos países agiram de forma errônea e soberba. Mas, em vez de combatermos no processo, a China, logo no começo de tudo, antes da desgraça maior acontecer, poderia ter evitado que se alastrasse. Por isso, eu afirmo que ela detém uma parcela de culpas sobre as proporções que o vírus tomou. A China, por ser uma superpotência mundial, não deveria só dar o exemplo, mas mostrar que a China está comprometida com vidas. Só que, infelizmente, ela não estava. Visto que a falta de transparência no início foi ponto crucial para termos tantas perdas. Nenhum país estava preparado para receber um vírus tão novo e tão contagioso e fatal. A perseguição que foi posta contra as pessoas que alertaram o potencial destrutivo do novo coronavírus foi criminosa. Todas as medidas tomadas poderiam ter uma eficácia maior se a China realmente tivesse o empenho com a verdade. Uma dessas pessoas, como já foi dito aqui, era o médico Liu Iliang, que, quatro dias após fazer um alerta aos seus colegas, chegaram agentes do escritório de segurança pública, em sua casa, e o obrigaram a assinar um documento que constava que ele era acusado de divulgar informações falsas que causaram distúrbios graves à ordem social. E ele ainda foi ameaçado de ser levado à justiça, caso continuasse espalhando tais notícias. Liu Iliang foi calado, foi censurado, e poderia ainda hoje estar ajudando no combate à Covid, mas, infelizmente, o mesmo vírus que ele revelou foi a causa de sua morte. Isso não é achismo ou falácia, é fato. É inegável que a China foi negligente e, por isso, a sua responsabilidade sobre a pandemia está em jogo. Nem sequer gratuidade as suas vacinas Coronavac têm. A China não fez o mínimo de esforço para distribuir gratuitamente para os países pobres, que não têm nem condições de arcar com os custos causados, que já estão sendo altíssimos por conta dos casos e das mortes em cada país. Ou seja, não conseguem nem comprar ou produzir alguma vacina. A China não poderia ficar inerte à solidariedade internacional, visto que os seus atos negligentes e responsáveis, com a falta de transparência, deram o pontapé inicial para que a pandemia se alastrasse. Foi falado aqui sobre a OMS e a obrigatoriedade de prestar esclarecimentos ao órgão, mas nada impedia de, antes de contatarem, antes de terem as provas concretas e tudo, já terem tomado algumas providências de cuidados para que o vírus não se espalhasse. Porque, como já foi falado, já tiveram outros vírus provenientes da China. Com isso, com essas providências de cuidados, poderiam ter salvado muito mais vidas. Com a precaução de avisar aos chineses as medidas que deveriam tomar mais cedo do que foi dito. Como diz o nosso ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. Só que, infelizmente, não foi isso que a China fez. Eu passo a palavra para a mesa. Muito obrigado, Lucas. Convidamos agora para o momento de questionamento, no qual Carlos vai fazer a pergunta em um minuto e Lucas terá até dois minutos para responder a pergunta. Carlos, está pronto para fazer a questão? Estou sem, professor. Só um minuto. Pronto, estou pronto. Pode iniciar. Nesse momento, é de extrema ignorância culpar a China por uma doença quando todos sabemos que o governo lidou com primazia, algo que até então era desconhecido. Ainda em 2019, todo mundo tinha acesso aos estudos que o governo chinês realizou, ao mesmo tempo que lidava com lockdowns e quarentenas pesadas que mantinham a população longe do estado de pânico. Tendo em vista que nenhum outro país foi responsabilizado anteriormente por pandemias ou surtos de doenças que neles se originaram, vocês acham justo, então, que a China, que lidou de forma excelente e eficaz com a crise de Wuhan, como nenhum outro país faria nessa situação, tenha culpa atribuída às suas ações? Faça a palavra à mesa. Muito obrigado, Carlos. Convidamos agora o Lucas para responder em até dois minutos aos questionamentos trazidos. Lucas, com a palavra. Bom, o que não é justo é milhões de famílias pagarem pelo preço de uma negligência feita que poderia ter sido evitada. Isso foi criminoso que a China fez. A China não poderia ter tentado censurar os seus médicos, as suas pessoas que queriam contatar o que o vírus estava causando, o que o vírus poderia causar para a sociedade. Ou seja, isso de justiça... O professor está me escutando? Ah, foi que tinha travado aqui. Isso de justiça se relata somente a quem sofreu, a quem perdeu vidas, a quem perdeu parentes, a quem perdeu... Professor? Tempo. Tempo. Travou muito aqui, professor. Desculpa. Não, tudo bem. Eu vou lhe dar dez segundos para você encerrar e fazer o questionamento. Sim. Professor? Pode falar. Pode falar. A gente está escutando. Ah, tudo bem. Isso, o que a China fez... A gente está escutando, Lucas. A gente está escutando, Lucas. A gente está escutando, Lucas. Está travando você, não. Ah, tudo bem. Obrigado. Isso que a China fez, como eu já falei, não poderia ter feito, não poderia ter sido assim. Porque ela demorou muito, muito, muito para conseguir provas do que o coronavírus poderia fazer. É isso. Infelizmente, a internet aqui travou muito e eu não consegui completar. Mas é isso. Obrigado. Convidamos agora, Carlos, para que façam em até dois minutos a réplica ao que o Lucas falou. Aliás, Carlos, Carlos, você pergunta... Você acha que o senhor confundiu? Não, é Lucas. É só eu, professor, que faz a réplica agora. Vitória. Pronto, então, peço desculpa, Vitória, chamo você para fazer a réplica. Cinco minutos, certo? Em cinco minutos, exatamente. Eu vou começar a marcar agora, viu? Obrigado. Só um momento. Primordialmente, é de suma importância entendermos a jurisprudência internacional, tendo em vista que essa é subjetiva e depende de diversos fatores e ou fatores extremamente exclusivos, como, por exemplo, a ação de um país contra o outro em uso de armas nucleares. A responsabilidade internacional não somente depende desses fatores, como também de acordos firmados na normativa internacional. Entretanto, a Comissão de Direito Internacional nunca firmou um Código de Responsabilidade para responsabilizar algum país que esteja perante uma situação como essa. Quando passamos a olhar e analisar esse caso específico iniciado em Wuhan, é cabível de entendimento o seguinte. Os primeiros casos casos de covid-19 surgiram entre novembro e dezembro e já foi tratado como uma pneumonia severa. Porém, logo em dezembro, não teve tanta demora como estão falando, o governo chinês reportou a Organização Mundial da Saúde, afirmando o desconhecimento do que era o vírus a priori, mas já fazendo tudo o que fosse possível para combatê-lo. É incontestável a ação do governo para com a nova doença, já que é necessário compreender com o que está lidando. para que possam ser informados as autoridades cabíveis. De acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, os Estados são obrigados a formar certos casos específicos de doenças em 24 horas, como varíola, poliomielite, entre outros. Todavia, como se tratava de um novo vírus, a contagem de horas inicia somente após o Estado reunir provas de um evento danoso à saúde e com potencial de ameaça internacional. Sendo assim, o governo chinês realizou todo o processo corretamente. Como já foi evidenciado, os esforços para interromper a disseminação do vírus por parte do país foram de grande importância e, além do mais, recebemos parabéns de sua agilidade de combate e sua rapidez de informações, segundo a OMS. todas as ações do governo também caracterizam-se como um evento de força maior, como já foi mencionado, que é abordado no projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas sobre a responsabilidade internacional dos Estados e seu artigo 23, parágrafo 1º. A força maior é a licitude de um ato de um Estado e, de acordo com a obrigação internacional daquele Estado, será excluída se o ato se der em razão de força maior, entendida como a ocorrência de uma força irresistível ou de um acontecimento imprevisível além do controle do Estado, tornando materialmente impossível nessa circunstância a realização da obrigação. Então, podemos interpretar esse artigo de forma a entender a ação da China, que seguiu todas as regras da OMS, pois, como está no projeto, a situação é de atitude de força maior. Sendo assim, onde as informações sobre a Covid não eram claras por causa que tudo era muito novo, não é de muita coerência culpá-la por não conseguir, a priori, lidar com a nova doença. Podemos dizer que a acusação de que a China tem responsabilidade em relação à pandemia do Covid-19 é uma questão política, na tentativa de desestabilizar as relações comerciais entre a China e outros países. Uma relação xenofóbica também, porque a China fez tudo que estava ao seu alcance, avisando todas as situações nos outros países e não deve receber essa responsabilidade. Obrigada. Passo a palavra para a mesa. Muito obrigado, Victoria. Agora, convidamos Gisele para fazer o questionamento em até um minuto e Vitória para responder em até dois minutos. Gisele já está a postos? Opa! Pode começar, vou marcar aqui. Ok. Bem, então, você quer dizer que a China não tem nenhuma responsabilidade sobre a pandemia, é isso mesmo? Porque, mesmo tudo citado pelos debatedores, a economia da China continuou crescendo e foi, tipo, eles não deixaram a informação vazar. Então, tipo, como é que eles avisaram a OMS logo se em todos os sites, todas as fontes não tem isso citado? É responsabilidade da China ou não? Quase palavra para a mesa. Muito obrigado, Gisele. Convidamos Vitória agora para responder em até dois minutos os seus questionamentos. Vitória? Estou aqui, professor. Não entendo quando fala onde não tem nenhuma informação sobre o vírus. Quando, na verdade, o vírus surgiu entre novembro e dezembro e tudo foi informado para a maior organização mundial da saúde. Essa fala de dizer que não existia nada sobre o vírus é uma mentira. Está tudo escrito na própria instituição da OMS, onde a própria parabenizou a China por ter informado. Além de informar que estava acontecendo, ainda deu diversos estudos e o código genético do vírus. Então, eu não entendo essa responsabilidade que vocês querem culpar a China. Isso que aconteceu era um motivo de força maior, como expliquei no meu argumento anterior, onde ninguém sabia o que estava realmente acontecendo. e quando foi posto em prova pela China, já foi avisada a OMS. Então, a xenofobia enraizada em certos argumentos somente para achar um culpado por causa dessa pandemia é muito forte. Não existe isso. Então, tudo que já foi posto, todos os argumentos, toda a responsabilidade que não existe só por causa da China, e sim de outros países que fizeram um tipo de proposta para isso de culpar a China é xenofobia, sim. E todas as informações que eram necessárias para combater o vírus vieram da China. Obrigada. Faço a palavra para a mesa. Muito obrigado, Victoria. Então, nesse momento, já caminhando para o final do debate, a gente vai convidar inicialmente Mateus para trazer a tréplica da equipe afirmativa, que é a equipe que defende que a China possui responsabilidade internacional pela pandemia, e em seguida, em cinco minutos, mais cinco minutos para João Victor trazer a tréplica da equipe contestadora. Então, convido o Mateus nesse momento para fazer essa tréplica em até cinco minutos. Mateus, já está postos? Sim, estou sim, professor. Você vai compartilhar uma tela, não é isso? Vou, vou compartilhar. Pronto, então eu vou parar o meu compartilhamento, mas eu vou ficar marcando aqui para que você possa compartilhar, tá certo? Então, inicia agora os cinco minutos. só conseguir aqui, viu? Não está carinho, não. Eu estou como participante, não vou conseguir não compartilhar a tela não, no caso. Não, não está aparecendo? Era para você ter mandado para mim, share screen, aqui no final. Está aparecendo, só que quando eu clico para ir, não aparece, não quer compartilhar. É um arquivo de quê? São fotos, imagens. Era para você ter passado, porque agora fica, né? Não, mas agora tudo bem, eu consigo montar argumentos e empresários as imagens. Tudo bem, então pode começar o argumento. Boa tarde a todos aqui presentes. E antes de mais nada, eu gostaria de lembrar o que seria o significado de xenofobia. Xenofobia é desconfiança, temor, antipatia por pessoas estranhas ao meio daqueles que a juíza, ou pelo que é incomum ou vem de fora do país. E o que foi tratado com a China em nenhum momento foi tratado nem com a xenofobia. A gente apenas entendeu que um vírus surgiu na China como diversas outras pandemias que já surgiram lá. E ela foi omissa a esperar um mês para poder dizer às autoridades sobre essa pandemia e os médicos que foram avisar, tentar avisar sobre essa pandemia foram, como posso dizer, penalizados de alguma forma. Outro ponto também que gostaria de lembrar é que Carlos falou que a economia da China sofreu com essa pandemia. Entretanto, de acordo com dados estatísticos, sabemos muito bem que a economia da China foi um dos outros que continuou crescendo mesmo diante de uma pandemia como essa, que matou diversas idas, deixou diversas famílias sem parentes. Outro ponto também gostaria de lembrar é os mercados úmidos na China. São mercados onde vendem animais e a maioria das vezes são vivos. Esses animais lá acabam entrando em contato com os criamentos e acabam causando uma possível pandemia. Sabemos muito bem que, de acordo com pesquisas, o vírus do Covid vem do moncego. Entretanto, é preciso de um animal receptor para transmitir ele para outro humano, que possivelmente foi o pangolim. Animal esse que vem sofrendo distinção e que é bastante vendido no mercado de animais da China. Outra questão que eu gostaria de lembrar é que a cultura de comer animais silvestres, iguarias, na China não é um fato de globalização. E sim, porque na atividade, de fato, não existiam formas de alimentar toda a população da China e não existiam alimentos para suprir a necessidade da China. Entretanto, atualmente, de acordo com pesquisas, sabe-se que essas iguarias que são comidas animais silvestres que são consumidos na China são caros e são consumidos pela elite, pela classe mais alta. Entretanto, não é vim dizer que a pandemia, que o consumo de animais, na verdade, é uma falta de alimentos para suprir necessidades. A gente sabe muito bem que não é. A gente sabe que isso é uma cultura, é cultural. Então, é preciso deixar essa cultura. Mesmo sabendo que seja uma cultura forte no país, é preciso deixar essa cultura não só pelo bem da humanidade, mas pelo bem também dos animais silvestres e do meio ambiente. Porque sabemos também que ao consumo de grandes animais silvestres podemos causar um desequilíbrio ambiental que pode causar vários problemas em outros países e até mesmo no próprio país chinês. Outro ponto que gostaria de salientar é a falta de higiene. Eles dizem que a China cumpre a higiene nesses mercados de animais, mas a gente sabe muito bem que de acordo com dados, imagens, a gente vê que não cumprem animais, ficam junto com outros, incrementos, fezes, urina, sangue, acaba causando contato e transformando esse vírus em vírus mais potentes. A China, a pandemia do Covid-19, ela causou tantos danos quanto a Segunda Guerra Mundial, mostrando então que ela foi uma pandemia muito grande, alastrou diversos países e que a responsabilidade ela deve recar sobre a China, porque ela foi omissa, foi negligente, foi imprudente, foi impedita, ela só veio tomar devidas providências depois de um mês que viu que o surto realmente era algo grande, estrambólico. aí resolveu avisar as autoridades, mas o vírus já deveria estar disseminado em outras nações. Com isso, concluo minha palavra, passa a palavra a mim. Professor? Muito obrigado, Matheus. Imediatamente convidamos agora o João Victor, para que, em cinco minutos também, apresente a tréplica da sua equipe. Então, João Victor, já está pronto? Estou sim, estão me escutando. Perfeito. Pode iniciar a sua apresentação. Então, primeiramente, eu quero ressaltar alguns pontos e eu vou começar com o que muito está sendo debatido sobre a questão do consumo de animais em mercados molhados ou mercados úmidos, que é o nome que está para eles. Como foi falado, existem motivos históricos para isso ocorrer. A China passou pela questão da grande fome, que foi uma crise política e econômica que trouxe à China uma questão muito forte de consumir animais silvestres, porque não tinham outros tipos de alimentação. Junto desses animais silvestres, eles consumiam diversas outras coisas também. Chegavam para estar canibalismo de não ter comida. Então, assim, hoje, essa prática, ela é muito mais comum no interior e entre aqueles mais velhos, além de constar que a desigualdade social ainda é ligada a isso. Entendendo que os mais privilegiados financeiramente não frequentam que estão falando de mercados molhados, gente. Então, não é uma coisa que todos os chineses façam isso, não. Proibir essa prática configuraria uma absurda incompetência do governo chinês, pois, a partir do momento que um comércio se torna ilegal, sua prática clandestina ocorre de forma quase instantânea, abrindo portas para infinitas outras crises sanitárias que poderiam vir a ocorrer. Então, entendendo a complexidade dessa questão, a gente também entende o porquê o governo chinês passa por grandes dilemas quando se trata dos mercados molhados. Eu não vou nem entrar no âmbito de que é uma cultura ou não, porque não quero debater isso aqui, mas não é tão simples quanto aparenta ser nos discursos de julgamento carregados de xenofobia, e eu afirmo que a xenofobia, sim, que nasceram em 2020. Alguns outros pontos que é importante ressaltar, vamos começar falando da questão que a China, no começo de dezembro, se no começo de dezembro já nasciam os primeiros casos de coronavírus, no final de dezembro estava na OMS, estava para a OMS acessar dados, sequenciamentos genéticos sobre o vírus, dados sobre o vírus que ninguém nunca tinha visto antes. Então, a China, em menos de um mês, e eu, parafraseio aqui a minha amiga Vitória, não foi muito tempo, em menos de um mês conseguiu dar relatórios e estudos e ainda trabalhou com um sistema de contenção muito pesado. Então, assim, é muito injusto dizer que a China não conseguiu conter isso de forma eficaz, sabe? É verdade que em 2019, desde os surtos de pneumonia na região, o governo buscou investigar informações falsas que estivessem sendo disseminadas pelas redes sociais, onde até uma hashtag, o Hans Sars, se popularizava. Era muito importante naquele momento que nenhum rumor, nenhum momento errado fosse espalhado, dada a seriedade da situação e pela segurança não só dos cidadãos chineses, mas de todo o mundo. A China foi tão transparente com isso dos cidadãos, que na criação de hospitais de última hora, os hospitais improvisados, teve até um programa de monitoramento e haviam supervisores voluntários que qualquer cidadão poderia acessar por via de internet. Muito foi citado também a respeito do inexistente rendimento chinês ao capitalismo, justificado erroneamente com uma suposta e absurda hesitação ao declarar quarentena nas províncias, mas a gente tem que ver que em janeiro de 2020, a cidade de Wuhan passou por uma quarentena sujadoramente rígida. do dia para a noite as ruas estavam vazias, comércios locais e grandes centros, locais públicos que antes eram lotados, agora estavam vazios num cenário que flertava com a irrealidade de uma ficção. Então, assim, nos parece também a falta de respeito dizer que o ocorrido seja por causa de hesitação da parte da China ao dar informações sobre a Covid-19. Por que não falar das tantas ocasiões que é o contrário da China? já sabiam o que estava acontecendo pelos próprios relatórios e estudos que a China realizou enquanto aplicava as políticas de contenção e mesmo assim não fizeram nada. Ora, se a China é responsável pela proliferação dos vírus na China, me parece justo que outros países sejam responsáveis pela proliferação nos outros países. E, como já foi falado, diversas outras pandemias já ocorreram no mundo e a gente poderia citar que a jurisprudência internacional, que ninguém responsabilizou essas outras pandemias e como isso tudo está muito ligado a fins políticos, questões econômicas com a China e eu afirmo aqui, eu e minha equipe afirmamos que a China fez tudo o que estava às suas mãos com tamanho e eficiência. Então, em janeiro de 2020 o mundo inteiro já tem acesso a esses estudos contínuos. A gente tem que parar de sustentar essas ideias a respeito de um governo que não fez nada mais do que a sua obrigação encarar a nossa passada de responsabilidade enquanto humanidade e ver que temos que solucionar o real problema agora que se mostra à nossa frente. Faço a palavra à mesa. Obrigado, João. Exatamente em cima do tempo. Deixa eu voltar aqui também para aparecer. Pessoal, os debatedores, primeiramente quero parabenizar os debatedores e aí chama a atenção para que o público aqui presente perceba como em nenhum momento houve ataque pessoal, em nenhum momento houve fake news. Então, eu parabenizo todos os debatedores pelo alto nível e que argumentaram em cima de argumentos. Ou seja, hoje em dia as pessoas não argumentam mais em cima de argumentos, mesmo que parece redundante. As pessoas argumentam em cima de questões pessoais, de picuinha, desse tipo de coisa. Então, a gente vê que os alunos aqui pesquisaram, muito bem pesquisados os argumentos que trouxeram. quero parabenizar a todos. Agora, pessoal, a gente tem três momentos. No primeiro momento, eu vou disponibilizar para vocês uma enquete. Nessa enquete, vocês vão indicar o público aqui presente qual foi a equipe que teve o melhor desempenho. Foi a equipe A, lembrando que a equipe A é aquela que afirma que a China possui responsabilidade pela pandemia. A equipe B é aquela equipe que nega e contesta que a China possui responsabilidade pela pandemia. Pronto, eu vou lançar agora a enquete, todos vocês podem responder nesse momento. Também vou disponibilizar agora, e aí é preciso que todos, inclusive os debatedores, respondam, a ata de participação, porque é através da ata de participação que o LAPRE vai elaborar os certificados de quem estiver conosco, e de antemão eu já agradeço. Essa ata vai estar disponível nesse momento no chat. Então, vocês podem clicar e responder. Por favor, respondam ainda hoje, está aqui no chat, vocês podem olhar agora no chat, a gente só tem condições de fazer certificado se vocês responderem esse chat, essa ata que está no chat, clicando aí no Google Forms. E agora, pessoal, nesse momento, a gente também vai abrir para que quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer algum questionamento, inclusive os debatedores, pode fazer tanto no chat quanto pode fazer através da fala. Esse questionamento pode ser para mim, que sou professor, pode ser para alguns dos participantes, né? Fiquem à vontade, podem perguntar no chat, podem perguntar no áudio, da forma que vocês acharem melhor. então vamos ver aqui a enquete, se todos já votaram, peço a todos que... Ah, só está faltando agora os participantes responderem. Gente, foi muito apertado. Nem a eleição está assim agora. Deu 52% contra 48, né? 13 votos, só a diferença de um voto, estou falando em porcentagem, né? Porque só 25 pessoas votaram, a gente vai encerrar. Pronto, dois segundos para encerrar, se alguém não votou, com exceção, claro, das equipes, mas acredito pelo cálculo aqui, todo mundo votou. Perfeito, vou encerrar aqui. A equipe vencedora foi a equipe B com 13 votos. Ah, empatou, empatou. Empatou, gente, empate. Faltava uma pessoa votar. Está empatada. E aí, quem é que desempata sou eu, né? Não, não sei se vocês estão vendo, 13 a 13, 13 votos a 13. Eu declaro as duas equipes vencedoras, eu não vou exercer o meu voto de Minerva, eu declaro as duas vencedoras, porque deu exatamente o mesmo número de pessoas. Então, parabenizo as duas equipes, foram vencedoras, e a gente vê como esse assunto, de fato, ele divide bastante, é bastante polêmico, não é? E nesse momento a gente abre o questionamento para alguém, se tem vontade de falar. Novamente, eu parabenizo os debatedores, agradeço a vocês que estão conosco, semana passada a gente teve um probleminha, era previsto para a gente fazer semana passada, mas como vocês sabem, teve um probleminha, a gente teve que colocar essa semana, e principalmente, destaco aqui as atividades do nosso projeto SOE, a SES Unita, no qual esse projeto esse semestre fez muitas atividades, e durante esse ano, mesmo durante a pandemia, destaco o esforço e a participação dos nossos estudantes, semana passada, inclusive, alguns dos debatedores aqui, no final de semana, estavam debatendo na MUNC, que é a Montreal Conference of United Nations, que foi organizada lá no Canadá com 500 pessoas de 40 países diferentes, então, isso mostra o interesse do nosso estudante de estar sempre participando e sempre ativo, mesmo nesse contexto difícil que a gente está vivendo de pandemia, tá? Então, eu quero parabenizar aqui, na qualidade de coordenador do projeto de extensão, o esforço de cada um de vocês que fazem o nosso projeto SOE, a SES Unita. Sem vocês, não seria possível a gente fazer esse projeto, que eu lembro, é o projeto mais antigo em funcionamento do estado de Pernambuco. tem umas perguntas aqui, está chegando já já a pergunta, está no chat, né, da Emanuele Santer, a equipe A, vocês não acham que a ideia de culpabilidade da China possa vir também de um interesse econômico? Vocês acham que o Brasil se sairia melhor caso a pandemia tivesse começado aqui? Mantenha em mente que o método diagnóstico usado para identificar o vírus não é usado comumente nos hospitais. Antes de passar para alguém da equipe A, vocês fiquem à vontade, pessoal. Viu, Emanuele, tem um caso bem interessante que eu fiz um artigo científico sobre essa questão da responsabilidade internacional pela pandemia, já foi publicado, se você quiser eu posso mandar até o link aqui e colocar, aliás, eu vou colocar o link para quem quiser ver esse artigo, que eu abordo essa questão. Veja só, no final do ano passado a Universidade John Hopkins nos Estados Unidos ela fez um congresso simulando o surgimento de uma pandemia no mundo, uma pandemia que se espalhava e essa pandemia começava na simulação exatamente do Brasil, porque o Brasil é considerado área de risco devido a desmatamento, devido aos inúmeros problemas ecológicos que a gente tem. Então, o nosso país é área de risco e francamente eu não acho que o Brasil iria melhor. Mas eu quero passar agora para o pessoal da Equipe A comentar a pergunta feita para o Emanuele e disponibilizo ao mesmo tempo o meu artigo científico aí no chat para vocês. Quiserem dar uma olhada nesse artigo a aborda a questão da pandemia, foi publicado agora no meio do ano lá em Juiz de Fora e pessoal da Equipe A vocês gostariam por favor de comentar a pergunta de Emanuele? Sim, professor. Pode falar. Estou escutando, perfeito. Deixa eu ver, vocês não acham que a ideia da Equipe A da China... Sim, pode ter dependendo do viés que cada indivíduo quer levar, entendeu? E que o Brasil não. Assim, de acordo com o que está se passando agora, eu tenho certeza que o Brasil não se sairia melhor. Mas também, isso não deixaria de ser negligência, entendeu? Tanto da parte do governo brasileiro se tivesse sido aqui, quanto da parte chinesa que realmente aconteceu. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Pronto. É isso. Matheus? Tu tá... Tu tá no mudo, Matheus. Eu queria comentar só sobre a questão econômica mesmo. Eu acho que sim, de interferir. Mas outra coisa que chamou bastante atenção também foi que uma das únicas economias a crescer durante o período de pandemia foi a economia chinesa. Tá entendendo? Acho bem interessante isso e o Brasil acho que não seria um dos melhores países para surgir uma pandemia. Porque eu acho que de forma, querendo ou não, sendo Brasil ou não, ele deveria sim ser responsabilizado por essa pandemia. Porque a doença surgiu no país mas o Brasil acho que de forma alguma está preparado para uma pandemia. Principalmente o nosso sistema único de saúde que vem a cada dia sendo debilitado, tentando enfraquecer uma coisa que já não é muito forte no nosso país. Infelizmente, eu acho que o Brasil não estaria preparado para uma pandemia surgir no nosso país. E outra coisa que seria diferente também, Matheus, é que como a gente sabe que o governo chinês ele é muito conhecido por censurar. E eu acredito fielmente que se acontecesse aqui no Brasil as leis que temos e as liberdades que temos, o médico Liu Wenying jamais seria censurado. Jamais. Isso eu posso afirmar com toda certeza. Porque aqui nós prezamos pela liberdade e lá na China não. Também tem esse ponto da censura, da omissão, porque tipo, eu acho que creio eu que se fosse no Brasil, assim que o médico soubesse, ele querendo ou não, iria falar sobre, o pessoal iria de fato acreditar e se levantar, vamos dizer assim, levantar a bandeira junto com ele. Tipo, é de fato a gente tem que se cuidar. Mesmo sabendo que uma parcela da população brasileira não ligou tanto quanto deveria para essa pandemia. Mas eu acho que se viesse a surgir aqui e tivéssemos realmente um governo responsável, um governo que cumprisse de acordo com o que deve ser cumprido na nossa Constituição, eu acho que o Brasil poderia ser que ele saísse se desse muito melhor do que a China. Tem razão, Matheus. E até o próprio povo chinês se revoltou muito depois da morte desse médico. E tu viu que em agosto, se eu não me engano, lá em Wuhan fizeram uma festa no Parque Aquático em meio a plena pandemia. Entendeu? isso mostra o tamanho da irresponsabilidade deles desde o início da pandemia. De fato, eles foram muito irresponsáveis, negligentes e omissos, de acordo com tudo que foi apresentado, de acordo com tudo que eu li também. Eu achei bastante interessante porque eles acabaram querendo omitir a informação que acabou causando danos não só na China, mas em todos os países ao redor. Mas economicamente falando, o país que mais saiu melhor da pandemia foi a China. totalmente sem contexto uma coisa com a outra. Não tem nem como se comparar porque como é que eu estou lá no meio de uma pandemia enfrentando a pandemia e consigo me dar bem com essa pandemia se levantando minha economia. E eu reafirmo, Matheus, o Brasil, com tudo que está tendo atualmente, ele, assim, na minha sincera opinião, eu acredito que ele não teria uma postura diferente fora a censura e as outras coisas, claro. assim, eu acho que um país em que o vice-presidente fala que não há racismo no Brasil, eu acho que aí a gente já pode tirar o que realmente poderia acontecer. De fato, com esse desgoverno que a gente está atualmente no Brasil, seria um pouco complicado lidar com essa pandemia, né? Se fosse outro governo, provavelmente poderia ser que mudasse, mas esse desgoverno que a gente acaba vivendo nesses quatro anos, acho muito difícil o Brasil sair de uma pandemia. Se ela tivesse surgido no país, claro. Obrigado, pessoal. O pessoal da equipe B gostaria de acrescentar alguma coisa também sobre o tema? Lembrando que quem quiser fazer perguntas, fica à vontade, no chat, né? Pode perguntar aí o que vocês quiserem, podem fazer comentários. Pessoal da equipe B querem colocar alguma coisa? Estou abrindo espaço para vocês. Eu quero, professor, assim, só... Sobre o que foi falado, assim, eu vi essa questão, eu passei durante as pesquisas, né, que nós fizemos para essa... Para esse debate, eu passei nessa reunião, nessa notícia da festa que teve numa piscina e tal. Quando a gente estava fazendo o evento do SOI, que eu fiquei com o Japão, meu grupo ficou com... Não, a gente ficou com... Não, foi com o Japão no semestre passado. Eu vi também festas que o Japão estava fazendo e... O que eu vi dessas matérias é que eles estavam podendo fazer isso porque as medidas de quarentena já estavam podendo ser flexibilizadas, sabe? Então, assim, não entrando no mérito de a China ter ou não... Tipo, responsabilidade e tal, como se foi falado, mas eu acho que em questão de medidas, assim, em questão de medidas que devem ser tomadas a partir do momento que o vírus surgiu, de quarentena, lockdown, eu acho que ela não foi, assim, omissa ou ineficiente, não, acho que muito pelo contrário. Foi tudo tomado de forma muito rigorosa, não entrando em questão de precedentes, né, ou de méritos de que deveriam ter acontecido antes. Mas o que eu vi foi que os métodos chineses foram muito eficazes. Professor, eu posso só comentar um pouquinho? Pode falar. Não, é que, assim, foi dito, né, que na China já foram cumpridas as medidas de quarentena e tudo, mas aqui no Brasil o governo também afirma isso. E olha a quantidade de casos extremos que nós temos, né, pronto, só ontem eu estava vendo aqui foi mais de cento e, não, foi mais seiscentos e trinta mortes e está tendo show em Natal, está tendo show a pronta aqui em Caruaru mesmo também. Ou seja, o governo falar que as medidas de contenção, as medidas de quarentena foram, estão já supridas ou estão, ou o coronavírus está sendo menos letal ou menos contagioso, alguma coisa assim, eu acho que não é um parâmetro muito bom para a gente mensurar a ideia dessa pandemia. Perfeito, Lucas. Tem uma pergunta aqui da Anabella. Até onde vai a responsabilidade do governo chinês quanto ao vírus? Já que não é comprovado cientificamente até então que a mesma produziu o vírus, deixando um pouquinho de lado os argumentos já apresentados e definidos pela equipe A que a mesma seja responsável por sua negligência de não ter informado, embora que, como bem defendido pela equipe B, foi comunicado à OMS. Essa questão da responsabilidade, pronto, eu posso. Aí eu passo para vocês, eu vou colocar aqui a pergunta da Anabella que ela acho que colocou colocou aqui no privado, não é? Não, peraí, deixa eu copiar. Professor? Oi? E o senhor acha que é responsabilidade da China ou não? A pandemia? Eu acho que é, não. Eu, inclusive, dentro do que a gente já fez, né? Dentro do que eu já escrevi, por que não é? Eita, eu não estou conseguindo não postar. Anabella, eu não estou conseguindo postar a sua. Você colocou aqui? Não. Mas deixa eu explicar por que eu acredito que não seja a responsabilidade da China. Porque o surgimento de um vírus, veja só, o surgimento de um vírus, ele é um caso fortuito, ou seja, não tem como a gente prever quando esse vírus vai surgir, onde ele surgiu. Se a gente analisar várias pesquisas científicas nos últimos 20 anos, inclusive que eu já tinha lido, havia a possibilidade de qualquer país que tem graves problemas ambientais de um vírus sair da natureza e a partir da natureza se espalhar para os seres humanos. Aqui no Brasil, na China, em qualquer lugar, África, inclusive já ocorreu antes, a questão, a gente tem que lembrar a questão do ebola, a gente tem que lembrar a questão da zika, então há essa possibilidade desde sempre. Agora ninguém sabia aonde iria surgir. Pelo que se sabe, pelo fato do vírus ter sido analisado em vários laboratórios ao redor do mundo, se descarta hoje a possibilidade de que ele foi criado artificialmente. Então realmente tudo indica que, como foi dito, esse vírus se espalhou a partir do mercado público de Wuhan. Então isso é uma situação que poderia ocorrer em qualquer lugar do mundo que exista uma degradação ambiental. Então é por isso que eu entendo que não há essa responsabilidade. E a China, formalmente, formalmente falando, a China realmente cumpriu aquilo que o Regulamento Sanitário Internacional coloca, porém tem um aspecto. eu entendo que esse Regulamento Sanitário Internacional ele está defasado. Ele precisa, primeiro, ele precisa melhorar os mecanismos de responsabilização. O Regulamento Sanitário, ele precisa que a responsabilidade não seja mais subjetiva, mas que seja objetiva, porque a responsabilidade subjetiva, ela demanda intenção. No caso desse, é difícil apurar a intenção. Porém, eu acho que a China, por outro lado, teria responsabilidade nesse caso moral de principalmente auxiliar os países mais pobres, mas a responsabilidade, perceba, não jurídica, mas moral de auxiliar os países mais pobres através do fornecimento de vacina, de implementos. Eles poderiam fazer isso tranquilamente, a China tem condições, tem parque industrial e tem condições econômicas para tanto. Então, se alguém quiser comprovar, pronto, a Anabella já copiou aqui, se algum dos membros da equipe gostariam de comentar das duas equipes a questão até onde vai a responsabilidade do governo chinês quanto ao vírus, já que não é comprovado cientificamente até então que a mesma produziu o vírus. E aí, alguém gostaria de comentar? Professor, eu vou comentar sobre. Ok, pode falar, Matheus. Eu acho que a responsabilidade deve recair pela China, não só pelo fato de ter produzido ou não o vírus, porque de fato eu não sei se ela produziu ou se ela não produziu, porque está sendo estudado ainda. Outro ponto também é que essa pandemia até entende, surgiu outras pandemias em outros países, mas não é a primeira pandemia nem a única que surgiu na China, entendeu? Já teve outras três e a China continuou, tipo, cara não, ela foi saindo pelo recanto ali, deixando livre como não tivesse feito nada e saindo com uma boa moça. Lembrar aqui, peraí, dois minutinhos só. Não se tem como eu falar que a responsabilidade não cai sobre a China sem eu falar da negligência e da omissão que a mesma teve diante de tudo que ela acabou causando. Porque, tipo, os mercados, as fronteiras estavam abertas na China de novembro e dezembro, a economia continuou crescendo. A população, sim, sofreu. Entretanto, teve alguns pontos que a China começou a se sobressair diante de outros países, né? Só isso mesmo. Não sei se o Lucas quer falar, ele está dizendo que ele está travando, mas eu acho que ele deve falar alguma coisa também. Não, aqui está normal. Alguém quer mais falar alguma coisa? Sim, pessoal. Enquanto alguém fala, deixa eu esclarecer, a responsabilidade internacional por uma pandemia ela seria subjetiva. Porque aí, lembrando, existem dois tipos de responsabilidade jurídica ou três, mas vamos colocar dois para simplificar. A responsabilidade objetiva, que é aquela no qual o Estado responde, independente de culpa, independente de, enfim, ocorreu dano, existe um nexo de causalidade entre o dano e a ação do Estado ou omissão do Estado, existe a resposta. Mas você não se questiona se houve intenção, se houve dolo, se houve negligência, enfim, essa é a responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva é a desse caso, certo? Nesse caso, para configurar a responsabilidade subjetiva, é preciso que eu prove negligência, imprudência, imperícia ou dolo, que é a má intenção. o problema é o seguinte, se a gente falar que a China foi negligente ou imprudente, eu preciso apontar a norma, só que quando eu vou lá para a norma, está dentro daquilo que a equipe aqui já colocou, ou seja, a norma diz, quando ocorrer um fato que cause risco à saúde pública internacional, o Estado, que é parte do regulamento sanitário internacional, tem que responder em 24 horas, porém é 24 horas após ele ter investigado o caso, que aí vamos dizer que é a brecha legal no qual a China consegue escapar nesses casos que o Matheus apontou aí, entendeu? Porque ela vai dizer, não, eu estou investigando, então se eu tenho a certeza, por exemplo, fiz o exame genético do vírus, pronto, descobri que é um novo vírus, aí beleza, quando eu estou com essa prova eu tenho 24 horas para comunicar ao MS, entenderam? Enquanto isso pode demorar um mês, pode demorar dois meses e o próprio regulamento sanitário internacional, ele pede que haja cuidado até para não gerar pânico internacional, entendeu? Porque se você, não, ocorreu isso aqui pode gerar pânico, pode ser uma situação, é uma situação que tem que ser apurada. Agora, o que é que eu defendo enquanto pesquisador da área e professor da área de direito internacional? É que, nesse caso, gente, a responsabilidade internacional por pandemia deveria ser objetiva, subjetiva, praticamente, se você continuar trabalhando com a perspectiva subjetiva, espero que a OMS nessa reforma reveja isso, praticamente, sempre vai existir subterfúgios legais para que se escape dessa responsabilidade, entendeu? Mas, por enquanto, a responsabilidade é objetiva. Se você não tem um tratado que defina que a responsabilidade é objetiva, ela continua sendo subjetiva porque essa é a regra geral da responsabilidade internacional. Certo? Mais alguém que queria complementar ou comentar alguma coisa sobre isso? Podem ir perguntando, gente, aqui no chat. Fica à vontade. Eu posso falar, professor? Pode, João. Primeiramente, uma pessoa elogiou minha fala e eu queria agradecer, só dizer que eu não estou mexendo o chat, aí eu não tenho como agradecer no chat. Sim, é sobre isso da questão da China. Eu vou sair um pouco da performance aqui de embaixador chinês, digamos assim, para falar assim que, falando como jurista, primeiramente, eu acho meio assim, que realmente não tem como atribuir uma culpa objetiva à China pelas razões que o senhor já falou, sabe? E esse debate para mim me parece muito subjetivo, não é subjetivo, mas me parece fútil querer ficar atribuindo culpa à China agora, não só porque é um debate bizantino, sabe? Não vai levar a lugar nenhum, mas porque, como o senhor disse, poderia ter surgido em qualquer canto, sabe? e a China, eu continuo dizendo assim, porque foi o que eu pesquisei, as medidas de contenção da China foram muito eficazes, sabe? E não concordo 100% com tudo que foi falado aqui, como eu disse, o debate é muito uma performance, quando a gente vem para cá de defender algo, então eu também não concordo 100%, eu acho que tudo que está acontecendo agora, ninguém tem culpa de nada, sabe? Não, mas eu acho que isso vem muito para a gente agora, é muito importante que nós, enquanto cidadãos, olhemos para o governo chinês e não olhemos, não coloquemos o dedo sobre a sociedade chinesa e comece a condenar, sabe? Mas que a gente venha para um, tome isso tudo como um olhar mais introspectivo e veja o que é que o nosso governo, não vou nem dizer enquanto ocidente, mas o que é que nós, enquanto nação brasileira, também não está fazendo para isso, sabe? Porque vírus pode surgir em qualquer canto que haja, como o senhor falou, degradação ambiental. E assim, do mesmo jeito que a China faz, todo mundo faz, sabe? e esse debate da responsabilidade chinesa, como eu disse, não é só bizantino, como também, assim, extremamente relativo, sabe? Me parece infantil ficar querendo atribuir a culpa do que está acontecendo a nível global a um único país, como se ele tivesse, sei lá, produzido um vírus em laboratório e injetado em cada nação para que lá se disseminasse. Como eu disse, o que flerta com a aflicção são os cenários de quarentena que houveram no país, não a realidade que nós estamos vivendo. Professor? Lucas, gostaria de falar também. Lucas? Eu queria sim, professor, por favor. É que a gente a gente não debateu do vírus assim, a nossa proposta não foi do vírus ter surgido na China, foi da negligência chinesa de acordo com o vírus, entendeu? Assim, e não é porque um faz que todos devem fazer, não é porque um faz que se torna correto. É como eu já falei, por mais que tivesse surgido no Brasil, o Brasil não estaria isento da responsabilidade dele de cumprir com todas as obrigações lidadas acerca tanto do povo brasileiro quanto internacionalmente, que todos os países têm um dever internacional. Não é porque um faz que se torna correto. ok, Lucas, acho que deu uma travadinha com o Lucas. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Podem perguntar no chat, alguém gostaria de falar alguma coisa? Agora, eu gostaria de dar um reforço também, gente, é o seguinte, a hipótese de caso fortuito que a gente trouxe aqui e falou isso, inclusive nesse meu artigo que eu publiquei aí, quando a gente pensa que praticamente nenhum país no mundo conseguiu controlar 100% essa pandemia, isso também reforça aquela hipótese de força maior, porque a gente viu que sistemas de saúde de países desenvolvidos, de países em desenvolvimento, eles não conseguiram parar essa pandemia, isso mostra, isso ajuda a reforçar o argumento de que realmente foi um caso fortuito, uma força maior, um evento que foge ao controle, porque aí, lembrando, mesmo na responsabilidade objetiva, no caso, essa responsabilidade seria objetiva, caso fortuito e força maior são circunstâncias que não se há controle e que exclui a responsabilidade, né, e quando a gente para para pensar nisso, que mesmo, por exemplo, você tem um sistema de saúde como o NHS britânico, que é o National Health System, que inspirou o nosso SUS, né, que é um dos melhores e mais eficientes sistemas de saúde do mundo, eles não conseguiram parar, o Reino Unido teve uma das, como vocês sabem, acho que foi o pior, o maior número de casos na Europa foi do Reino Unido, não foi o pior, foi um dos piores casos, então, uma demanda também, outro aspecto também que eu falo no meu artigo, que disponibilizou aí para vocês, é que tem uma circunstância aí interessante, e o pessoal fala um pouquinho, que é a questão da culpa concorrente daqueles estados também que não tomaram as devidas providências e que por outro lado, se um tribunal internacional responsabilizasse a China pela pandemia, isso poderia gerar jurisprudência e outros países têm medo que uma situação principalmente no contexto que a gente está vivendo de degradação ambiental, que isso ocorra e que gere jurisprudência para responsabilizar outro estado também, então, a possibilidade de uma demanda contra a China parar no tribunal internacional, eu entendo que é baixíssima, ainda que exista toda uma retória com a discussão que a gente tem que ter cuidado para não acabar na xenofobia e aí onde é que a gente enxerga, isso foi falado bastante aqui, onde é que a gente enxerga a xenofobia, por exemplo, na questão de dizer que só há consumo de alimentos exóticos na China, não estou dizendo que nenhuma das equipes falou isso não, pelo amor de Deus, estou falando que muita gente segue esse argumento, sabe que consumo de alimento exótico existe em todos os lugares, por exemplo, aqui no Brasil, ostras, até bem pouco tempo atrás, por exemplo, lá na minha terra, lá no sertão, o pessoal ainda comia muito tatu, tatu, ele transmite a ranceníase, né, e o pessoal acabou depois que o Ibama passou a intensificar a fiscalização, mas até os anos 90, quando eu estava no ensino médio, era só o que tinha, se chegar naqueles bares da feira, o pessoal servindo tatu, tatu, como eu disse, transmite a ranceníase, como a gente chama hoje a lepra, gente que come cobra, está na jura, tudo isso são, então, toda cultura sempre tem alimentos exóticos, que podem transmitir, ostras mesmo em praia aqui, pelo amor de Deus, a gente já sabe as condições sanitárias das praias aqui, a gente sabe as condições aqui, e francamente, agora vai pegar esse verão, eu já estava falando com minha esposa, não, não vou para a praia não, porque francamente, além do coronavírus aqui estar em alta, a gente já sabe que a higiene na praia é péssima, quem tem casa de praia é outra coisa, quem for para ficar em hotel, pousada, restaurante. Pois é, gente, alguma pergunta? Não? Se não, acho que a gente pode encerrando, eu gostaria de pedir alguns membros das equipes que fizessem suas congratulações finais, e depois eu vou agradecer a todos, então convido alguém da equipe A para fazer as congratulações, quem não respondeu aquele questionário que a gente deixou, o questionário não, a Ata, por favor, responda, porque é através dela que o LAPRE vai fazer os certificados e vai encaminhar para o e-mail de vocês, tá certo? Os certificados de participação vão ser encaminhados pelo LAPRE, que está fazendo essa parceria conosco aqui, Renan não está no momento, porque ele está participando daquela live de profissões, que é o novo vestibular da nossa instituição, e por isso que ele não está, mas ele preparou essa Ata, ele preparou a enquete, ele preparou o espaço, também deixo aqui meu agradecimento a Renan do LAPRE, então gostaria de convidar alguém da equipe A para fazer sua, ou várias pessoas, fiquem à vontade, para fazer suas considerações e cumprimentos finais. Então, por favor, gente, algum de vocês da equipe A? Lucas era quem iria, mas Lucas travou, não, voltou, voltou, Lucas voltou. Lucas, quer deixar o seu alô para o pessoal para a gente encerrar o debate aqui e praticamente encerrar as atividades do só esse semestre. Quero sim, professor. Pronto, Lucas, pode. É verdade. Posso falar? Professor? Ah, beleza. Não, é que eu queria agradecer a todos que vieram aqui hoje tanto os debatedores quanto se não foi um debate de ataques pessoais, né? não foi um ataque infantil, digamos assim. Foi um debate que todos acreditamos de tanto e que foi 50% a 50%, né? E é isso. Eu queria agradecer a todos e que por mais que eu não, que eu também não acredite nessa, nessa, eu acredito que houve uma certa negligência da parte dela e isso daí é inegável. É inegável. É isso. Pronto, Lucas, obrigado. Mais alguém da equipe gostaria de falar? Não, então convida alguém da equipe que gostaria de falar. Pode falar, Matheus. Gostaria de agradecer as duas equipes, principalmente aos meus parceiros do trio. Acho que foi um debate muito construtivo, de forma alguma a gente pode dizer usamos ataques pessoais contra qualquer um do grupo e também acho que concordo com o Lucas, também acho que a China foi um pouco negligente enquanto isso. Não tem como eu, a minha opinião, então eu creio sim que a China foi um pouco negligente em alguns aspectos durante a pandemia, mas não quer dizer que toda responsabilidade deve recair sobre ela. Aqui eu estava usando pontos e argumentos que eu estudei sobre para poder usar no debate e falar da melhor forma possível. Eu queria agradecer a todos e só isso mesmo. E até a próxima. Perfeito. Obrigado, Lucas e Matheus. Convido agora alguém da equipe B para falar também. Vitória, por favor. Só agradecer em nome da minha equipe e agradecer aos outros participantes também. Foi uma oportunidade ótima ter esse debate, principalmente no meio de que isso tudo está acontecendo. Agradecer a oportunidade e ao respeito também. Obrigada, professor, por nos trazer essa oportunidade de debater mesmo nesse cenário. e é muito bom que a gente tenha outra oportunidade de se feita essa. Muito obrigada. Obrigado, Vitória. Mais alguém da equipe B gostaria de falar? João, Carlos, Carlos, não. Não, professor, só agradecer também a todos os presentes aqui. Sabemos que é uma situação complicada que estamos vivendo. Todos pagamos o preço, né? Mas a gente estamos aqui realizando eventos acadêmicos que possamos realizar muito os outros, com a esperança do pessoalmente, mas enquanto eu puder continuar aqui. E a todos mesmo, a equipe, a outra equipe, aos membros da minha, ao senhor e a todos os ouvintes. Perfeito. Obrigado a todos, a equipe A, da equipe B, obrigado aos componentes só e obrigado aos ouvintes que estiveram conosco aqui. Esse modelo de ensino híbrido parece que veio para ficar, mesmo após pandemia, a perspectiva de haver, viu, João? De ter eventos, por exemplo, que nem a gente participou do Canadá esse final de semana, eu acho que a tendência é continuar tendo eventos tanto os presenciais quanto os não presenciais, do mesmo jeito que o ensino vai continuar usando ferramentas híbridas, momento presencial e não. Parece que isso é uma coisa que a pandemia trouxe para ficar e é bem interessante a gente notar isso. O bom, por outro lado, é que vocês já nasceram na época digital, lembrando que no ensino médio eu ainda estudei datilografia, uma coisa que vocês talvez não saibam nem o que é, com aquelas máquinas de escrever que tá, 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 mas é bem interessante isso e para vocês tem uma facilidade maior do que para a gente que tá aí nos seus 40 e poucos anos. Gente, eu agradeço a cada um e a cada um dos debatedores, do público presente, digo que o nosso projeto, apesar dessa pandemia, ele foi muito bem sucedido, conseguiu participar de atividades tanto a nível local a internacional e graças a vocês, aos alunos e ao público que estão sempre conosco. Então, meu muito obrigado, quero deixar aqui meu abraço a cada um de vocês e desejar boa sorte e me colocar à disposição ou qualquer coisa, podem entrar em contato conosco. Eita, Gisele, que bom. Dizem, Gisele, tá dizendo aqui, eu amo o SOI, sério, quero continuar no projeto do SOI para sempre. Gisele, dizem que ninguém nunca sai do SOI, não, né? Você tá sabendo, por exemplo, que a gente agora teve duas alunas, uma que ainda tá presente, eleita as vereadoras, uma que ainda participa, que é a Rânia, e Carol, de Toritama, né? E Carol, pode perguntar a Carol, Carol, ela vai dizer, nunca deixei de ser SOI na minha vida, né? Porque esse projeto, realmente, ele é muito especial e esse projeto, as pessoas têm o maior carinho. Então, a gente tem, por exemplo, alunos hoje, pronto, César, tava na Finlândia, tá na Finlândia, fazendo mestrado na Finlândia, foi membro do SOI, mas quando o Carol tava dando entrevista, ele tava lá. Tem João Marcos na Itália, né? Que também tá fazendo mestrado. e quando a gente faz alguma atividade, a gente convida, então a gente diz que ninguém nunca deixa de ser SOI, né? Porque sempre, a gente gosta de chamar o egresso, de tá participando, de tá conversando e pedindo essa colaboração. Então é isso, gente. Obrigado, agradeço a cada um de vocês e uma boa tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A CIDADE NO BRASIL